Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma pamonha de milho, aquele milho de latinha, sabe? Então eu vou colocar no liquidificador 300 gramas de milho verde, tá bem? Pronto, eu já deixo porcionado assim, pra mim fica muito mais fácil. Então agora eu vou acrescentar o leite, é 180 ml de leite, tá bem? Deu a medida desse copo. Agora eu coloco o açúcar, é uma xícara de açúcar refinado e 3 colheres de sopa de amido de milho. Então aqui você pode variar um pouco, tá? Se você quiser colocar queijo, você pode colocar, não tem problema, pode colocar coco, enfim. A base da massa da pamonha é essa. Então agora eu vou bater no liquidificador. E agora o liquidificador se mexe um pouquinho. Olha como é que fica, tá vendo? Quando ele misturou bem, aí você já pode desligar. Olha como fica, eu vou pegar uma colher pra mostrar pra vocês a textura. Viu? Ele fica ali um pouquinho dos gruminhos, mas faz parte. Então eu vou colocar num saquinho. Eu gosto de colocar dentro de um recipiente, fica muito mais fácil. A minha concha, ela não é tão grande. Então eu vou colocar 3 conchas dessa misturinha que está no liquidificador. Isso, agora é a hora de amarrar. Você pode amarrar com a mão mesmo, ou se tiver aquelas borrachinhas, aqueles elastquinhos, sabe? Você pode colocar, mas eu preferi fazer com a mão mesmo. Olha só como é que fica. Olha só como é que fica. Então, olha só, a embalagem que eu comprei, ela tá escrito que ela serve pra freezer e micro-ondas, tá bem? Mas olha só, eu fiz o teste no micro-ondas e esse pacotinho, ele não foi resistente a micro-ondas, tá bem? Então, se você quiser fazer no micro-ondas, dentro do pacotinho, eu aconselho você a fazer um teste antes. Ou compra um plástico mais resistente. Nesse caso, não dê certo. Então, eu vou dar sequência agora, eu vou fazer mais uma. Então, a quantidade dessa receita depende muito do quanto você vai colocar no seu plastiquinho, tá bem? Então, pra essa medida que eu passei pra vocês, vai dar quatro palmonhas. Eu fiz três no plastiquinho e eu tô colocando a quarta dentro desse meu suporte, desse meu refratário, porque eu vou fazer no micro-ondas aqui dentro, pra mostrar pra vocês que também dá certo. Enquanto isso, a minha água já ferveu, eu coloco a minha palmonha aí, pra ela cozinhar. Vai ficar uns 30, 40 minutos aí dentro. Ó, já tá pronta. Tá vendo? Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha como fica bonitinha. Tá super quente. Eu vou cortar uma parte pra vocês verem, ela fica bem cremosa. Viu só? É muito bonito. Então, agora eu vou mostrar aquele do refratário. Olha só como é que fica também. Eu olivei só cinco minutos no micro-ondas. Coloquei um minuto de cada vez. Um minuto, depois mais um minuto, totalizou cinco minutos. Olha como é que fica o resultado. Fica muito parecido. O sabor é maravilhoso. Gente, então aqui o áudio, esse vídeo ficou sem áudio, mas eu tô explicando pra vocês que fica um ponto a menos da pamonha e um ponto a mais daquele coral, sabe? Mas é uma receita super fácil, super deliciosa de fazer, tá bem? Então é isso. Se vocês fizeram essa receita, me marca lá no Instagram pra poder compartilhar. Tudo bem? E é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.